e salve rapaziada vou mostrar aqui como vocês vai denunciar esse jogador aí tá você que gosta de mim eu peço por favor que você denuncie porque quanto mais denúncia mais o bando o cara chega mais rápido tá então por favor denuncie por mim aí também tá eu já tô denunciando aqui você denuncia aí beleza ó você vem aqui ó relatório apelo na sexta opção aqui tá rapaziada relatório o apelo na sexta opção tá aí você vem na primeira opção aqui ó quero denunciar outras pessoas aí por violar as regras tá você vem na primeira opção de novo tá denunciar violação de regras certo formulário de denúncias certo clica aí beleza aí rapaziada ó você vem aqui coloca aqui ó sem na oitava opção aqui ó beleza sem espírito esportivo você usa nativo fed internacional na base etc tá confirma tá as imagens galera eu vou tá aí deixando aí embaixo aí certo para vocês fazerem o download e colocar aqui ó imagens relacionadas onde que eu tô por aqui você baixa essas três imagens certo para vocês concluir essa denúncia igual eu tô fazendo aqui tá bonito o nick do jogador galera eu vou tá colocando aí tá o nick dele também aí na descrição aí tá rapaziada a tá o servidor dele 10 03 certo detalhes você coloca mais você coloca aqui ó é stop na stop base parado na base é please boné de 30 dias aqui ó então vocês vão vão pegar aqui rapaziada ó eu vou colocar tudo aqui na descrição embaixo do vídeo aqui tá o nick é só copiar e colar tá o servidor nos comentários aí embaixo aí tá o id de batalha tá rapaziada aqui ó nessa sexta opção aqui aqui é os detalhes onde você vai colocar a escrever tá você coloca aí a parado na base aí o jogo inteiro coisa do tipo aqui nessa sexta opção aqui ó você vai colocar o id de batalha tá rapaziada vocês escreve aqui ó id de batalha certo e coloca é isso aí que eu vou deixar na descrição tá rapaziada então vocês aí vocês pega depois tá tudo certo lá assim espirito deportivo as três imagens link de jogador na time era servidor 10 03 stop base please banane de 30 dias tá e lá embaixo no último id de batalha eu vou deixar tudo na descrição tá é o link para download das três imagens aí certo o cara tá trolando todo mundo na ranqueada rapaziada então espero que vocês me ajudem em reportar esse retardado mental beleza e esse aqui é o retardado mental que tá trolando a apt de todo mundo tá rapaziada as imagens que eu coloquei para download aí são essas imagens aqui tá o cara é apenas um mítico 5 fracassado de 42 pdl tá eu já banei no saco espero que vocês banem também certo aí vai o nick deles e é isso espero que vocês banam esse retardado aqui ele ficou 13 minutos parado na base velho só simplesmente isso banei eu banei ele por offline e reportei ele pelo saco então reporta mano você que gosta de mim por favor reporta esse retardado é fundamental não vai custar nada vamos banir esse cara por 30 dias obrigado aí todo mundo rapaziada é talvez a noite aí tem mais Beleza tamo junto fiquem com Deus em E aí